Um galo e uma galinha da Angola podem cruzar? A resposta é sim. Eles podem cruzar. E o cruzamento entre um galo e uma galinha da Angola resulta em uma ave híbrida conhecida regionalmente como galinhola. O cruzamento entre essas aves acontece normalmente, pois ambas convivem juntas em galinheiros. A galinha da Angola, também conhecida como guineu capote, é uma raça única de ave doméstica originária de Angola, na África. Ao contrário das galinhas tradicionais, a galinha da Angola tem um impressionante padrão de penas salpicadas de preto e branco e uma cabeça de formato distinto que confere uma aparência um tanto cômica. Além de sua aparência única, o capote também é conhecido por sua rusticidade e adaptabilidade. Essas aves são muito resistentes e podem tolerar uma ampla gama de temperaturas e ambientes, o que as torna populares em diversas partes do mundo. Obrigado. Obrigado.